Here, fine, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre o novo grande, big, enorme update do eFootball 2024. Esse será o último grande update com muitos conteúdos antes de chegar o eFootball 2025. Então se você tá ansioso por receber mais algum conteúdo adicional, né cara, algum conteúdo top, top de linha, ainda nesse eFootball 2024, a esperança fica por conta da DLC 3.4. Vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje, porque já temos data e conteúdo, provável conteúdo, pelo menos parte dele, que vai chegar nessa atualização. Como eu falei pra vocês, será uma grande atualização. Então a gente realmente não sabe de tudo ainda, né cara? Mas vamos trazer pra vocês já algo que sabemos, que já é confirmado e outras coisas que ainda estão no terreno da especulação. Então lembrando, rapaziada, nesse começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada, o que temos pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a eFootball e FC24 e também o UFL, o novo que vai sair já em breve, né cara? Vamos trazer todas as informações aqui pra vocês. E sem perder tempo, rapaziada, vamos que vamos. Vamos para as informações. Lembrando que esses vídeos, essa cena que você tá vendo de fundo é do patch do Gog, então se você quer garantir o seu, quer jogar esse patch, quer jogar na maior qualidade possível, entra aqui no primeiro link da descrição que eu estou disponibilizando pra vocês o link pra vocês conseguirem estar tendo acesso a esse patch completasso, tá rapaziada? São mais de 15 mil novas fáceis, 800 novos estádios, mais de 20 novos narradores, mais de 150 técnicos pra vocês selecionar na Master League, então realmente é um patch muito completo, 100% atualizado, com todos os uniformes, todas as transferências da temporada 2024. Então se você também quer jogar o patch 2021 com esse patch topíssimo de 2024, não esqueça de entrar aqui na descrição e garantir já o seu, fechou? E hoje nós vamos falar aqui sobre a nova atualização, grande atualização do E-Football 2024, tá rapaziada? Porque realmente é uma atualização que tem muita expectativa por parte dos fãs, porque é a grande atualização do jogo, será a última grande atualização antes do lançamento da versão 25, que só acontecerá em setembro, outubro, por essa faixa, né cara? Agosto, setembro, por esses meses, sairá a nova versão, entre aspas, do E-Football. Então essa será de fato a grande atualização dessa versão. Então realmente é aquela atualização que vocês falam, ah, realmente vai vir tudo, né Manoel? Vai vir aquela Master League que a gente tanto sonha, será, cara? Vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas lembrando, tá rapaziada, nós tínhamos aí algumas datas prováveis para ela estar sendo disponibilizada, como o próprio Renan Galvani disse, né rapaziada? Essa atualização era esperada para o final de março e início de abril. Sim, então era uma atualização que iria demorar um pouco mais para chegar, né cara? Não um pouco mais, porque já estamos em fevereiro, o tempo passa rápido. Mas é uma atualização que iria chegar, demorar mais um pouco mais de dois meses, né? Porém, após sair a Season 4 ontem, no dia 1º, foi-se observado que a Season 4 se encerra no dia 7 de março, tá rapaziada? No dia 7 de março, então será uma Season realmente um pouco mais, um pouco menos extensa. E era-se esperado que essa grande atualização fosse chegar já na Season 5. Então teoricamente, Manoel, quer dizer que essa grande atualização já chegará no dia 8 de março, por exemplo? Já chegará no dia 7 de março, por exemplo? Não, rapaziada, até então, pelo que podemos ver, essa atualização tem essa previsão, é mantida essa previsão e a informação é sim nessa previsão, tá rapaziada? Final de março, início de abril, realmente esse fato da Season 4 estar se encerrando logo no início do mês de março, ou seja, um pouco mais de um mês de Season, realmente pegou os fãs completamente de surpresa, né rapaziada? Isso faz pensar duas coisas. Com esse update, não chegue junto a uma Season, que era difícil de imaginar, né cara, já que é um grande update, que já chegará em cima da temporada brasileira, em cima da reta final da temporada europeia, já pegando o fim da janela de transferência, ou que de fato eles lançam a Season 5 nesse tal dia 8 de março, e assim como a Season 4 seja uma Season curtíssima, menos de um mês, já lance a Season 6, né rapaziada? Também é uma possibilidade bem alta. Mas muitas pessoas acharam que devido a essa data, a Season 4 se encerrará apenas, já no dia 7 de março, que esse big update, essa versão 3.4, já chegará no dia 8 de março, no dia 7 de março, tá rapaziada? Não é bem assim, na verdade, a data ainda é mantida, é esperada pelo menos até o momento, para o final de março. Pode ser que saia alguma informação, que ainda sabemos muito pouco, já que a Season 4 acabou de sair, que confirme que de fato, após essa data, após o término da Season 4, chegue a versão 3.4, né cara? Seria realmente algo bem interessante, porque essa atualização é muito esperada, porque a Season 4 não mexeu no que a gente esperava mexer. Por quê? Porque como eu já tinha a data para vocês, alguns conteúdos, mas outros conteúdos que a gente já esperava chegar na versão 3.3, junto a Season 4, não chegaram, como alguns conteúdos para o Campeonato Brasileiro. Beleza, colocaram algumas modificações, colocaram uma face para a Série B apenas, né cara? E mudaram o nome do estádio do São Paulo, de Morumbi, para Morumbis. Se vocês entrarem lá e tal, no selecionador de estádio, vocês vão ver que já está nomeado como Morumbis, com bis em maiúsculo, em caixa alta, em destaque, né cara? Então isso foi um ajuste que tipo, beleza, vai lá, mexe nos lane rights, mexe no nome do arquivo do jogo lá e acabou, né cara? E acabou. Mas o que mais está incomodando o pessoal são as escalações brasileiras, principalmente de São Paulo e Flamengo. O Flamengo está com jogadores completamente genéricos, tá rapaziada? O elenco está genérico do Flamengo, então isso é realmente algo inacreditável, que era se esperado que fosse corrigido, né? Já na Sissão 4, não foi. E o São Paulo, principalmente, além de estar com o seu elenco 100% não fidelizado, mas 100% genérico, também está com os uniformes genéricos, né rapaziada? Isso daí não se sabe o que aconteceu. Mas o que foi dito é que tínhamos essa parceria entre São Paulo e Konami, entre São Paulo e Fútbol. E logo na virada do ano, o São Paulo removeu a marca Fútbol da sua aba Patrocinadores do seu site oficial e muitas pessoas observaram isso e veio sim a informação de que talvez essa parceria teria chegado ao seu final entre São Paulo e Konami, né cara? Que não teríamos essa parceria mais, mas creio eu que isso não vai interferir na chegada dos jogadores e também na chegada dos uniformes, né cara? Provavelmente isso deve ser problemas contratuais com alguns jogadores, que espero eu, que assim como os do São Paulo, os do Flamengo, já sejam corrigidos já na versão 3.4 ou quem sabe já na Season 5, que chega após o dia 7 de março e talvez também tenha tido algum problema contratual quanto aos uniformes, porque vocês sabem que o São Paulo recentemente mudou o seu uniforme da Adidas para New Balance, então talvez eles já estejam correndo para tentar trazer esses novos uniformes. Lembrando que o do Flamengo também não chegou ainda, tá rapaziada? Estavam os uniformes antigos, mas por ter tido essa quebra de contrato, sinceramente contrato, a não renovação entre São Paulo e Adidas, talvez eles estejam sem tirar ou remover os uniformes de São Paulo para colocar os novos, né cara? E até o momento seguimos com os uniformes genéricos. Então o que deve acontecer nessa atualização em questão que eu estou falando para vocês? Deve chegar o elenco do Flamengo, tá rapaziada? Pelo menos a maior parte deles. Agora você vai chegar atualizado. Realmente é um pouco demais a gente sonhar com isso, mas é uma possibilidade, né cara? E também o elenco, mais os jogadores de São Paulo, né rapaziada? Os jogadores e também os uniformes de São Paulo. Quem sabe já os uniformes novos, já que essa versão 3.4 será em cima do Campeonato Brasileiro. Já foi dito, tá rapaziada? Então chegará os novos uniformes. Flamengo, São Paulo, quem sabe o do Palmeiras também, porque o Palmeiras foi confirmado. Então você torcedor do Palmeiras pode comemorar. O Palmeiras foi confirmado já. Teremos o Palmeiras licenciado, com seus jogadores licenciados. Não será mais São Paulo barra funda. Chegará já com seus novos uniformes, tá rapaziada? Porém, não chegará o Allianz Parque ainda, tá? O Allianz Parque, que tinha no PES 2020, tinha no PES 2019. Foi confirmado, não vai chegar. Tinha até o Palestra Itália, né cara? O antigo estádio do Palmeiras. Realmente tínhamos uma parceria bem interessante entre Konami e Palmeiras. Mas não chegará nenhum dos dois estádios até então, tá rapaziada? Não chegará nem o Allianz Parque, nem o Palestra Itália até o momento. Só o elenco completo. Os uniformes, tá? Os logo. Mas já é alguma coisa, já é algo legal para os torcedores do Palmeiras que queriam ter a sua equipe no jogo. E é claro, outro conteúdo também que sabemos é a chegada do estádio do Pumas. Do Pumas do México, esse time do Daniel Alves, vocês sabem, né rapaziada? O Pumas teve essa parceria com a Konami e vai chegar já ao seu novo estádio. Então isso é legal. A chegada de outros conteúdos também é esperada. Como eu falei pra vocês, a atualização de elencos, não só do BR, mas também da Europa. Junto já contando com as novas transferências. Esperamos que até março, até abril, eles consigam tempo hábil para estar colocando todas essas inclusões. E também o Crossplay, né rapaziada? Quem sabe já chegue o Crossplay, que é um conteúdo que já está fazendo hora extra, né cara? Que já devia ter chegado. Não se sabe por que a Konami está enrolando tanto para colocar o Crossplay entre as plataformas, entre o PC e tal. Isso realmente é algo que não dá para entender. Realmente é algo que é esperado já nessa versão 3.4. Vamos aguardar mais informações. E antes que vocês perguntem, eu queria trazer um vídeo segunda-feira, mais especificamente para a gente falar sobre a Master League, porque saíram informações sobre a Master League. Mas, só para esclarecer mesmo, como estamos falando sobre um vídeo focado nessa atualização, nessa grande atualização do jogo, não chegará a Master League, tá rapaziada? Não chegará a Master League. Então já fique ciente que pode passar março aí, chegar até abril, essa atualização vai sair, mas já fique ciente que não vai sair Master League, tá cara? Por enquanto, a Master League não será lançada. Então, se essa atualização 3.4, você esperava a chegada desse grande modo, e infelizmente vai ter que ficar para uma próxima, né rapaziada? Bom, além do mais, é isso. Foram encontrados alguns conteúdos nos arquivos do jogo relacionados a outras coisas, como o modo de editar, como o Master League, só para trazer um vídeo específico no futuro. Não vou falar nesse, porque não é sobre a atualização 3.4, não deve chegar esses conteúdos na atualização 3.4, então não tem porquê eu me prolongar mais nesse vídeo para falar sobre esses conteúdos. Então, segunda-feira, eu vou soltar no vídeo para falar apenas sobre a Master League, tá rapaziada? Então, fica de olho. Bom, vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!